E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, ADC2, tanto é que, né? Pessoal, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, por isso tem de assinar o canal, compartilhar os vídeos aí para você receber, né? Se você não fizer isso, você não recebe notificação. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, vamos usar o canhão aqui no A10. Como vocês podem ter visto no vídeo anterior, tivemos alguns problemas, né? Na hora de localizar o sensor, localizar o alvo, o sensor não ficou em cima do alvo. Eu me lembro que eu fiz um alinhamento, um pré-alinhamento rápido. Aquele alinhamento ali, as mais línguas, diz que ele não é preciso. Então, você tem de considerar isso na hora da sua decolagem, né? Então, vamos fazer assim. Eu vou refazer o vídeo aqui, só que eu vou fazer o alinhamento da maneira normal. Na maneira normal. Vai demorar alguns minutinhos, dois, três minutos a mais, pessoal. Mas, vamos ver se foi isso que aconteceu. Porque quando eu coloquei as coordenadas e o sensor foi para cima do alvo, ele não caiu em cima. Se eu não tivesse criado a missão, ia ser difícil de eu localizar ele. Mas, como foi eu que criei, ele deu uma mexida para cá, uma mexida para lá e consegui achar ele. Mas, na vida real, o sensor deveria ter caído em cima da cabeça do alvo do cara. Porque o J tem a seta ali, é para isso. As coordenadas têm de dar a exatinha. Só que o alinhamento que eu fiz foi um alinhamento não padrão. Aquele alinhamento que eu fiz ali é para andar rápido mesmo. Só que, pelo que eu vi, a prova ficou bem verídica. Aquele alinhamento não é 100%. Vamos refazer o vídeo aqui para ver se foi isso. Por isso, acompanhe. Não esquece de dar o joinha, não, pessoal. Esses vídeos dão trabalho demais. Bora lá. Beleza, beleza, beleza. Já estamos aqui dentro. Como eu falei, pessoal, não esquece de dar o joinha, não. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. Esses vídeos dão trabalho demais. E o YouTube não paga a nós para fazer isso. Deixa eu só fazer uma pré-checagem aqui, que anda mais rápido. Quando eu ligar o motor, né? Espera aí. Ei, garganta. Esse é o último vídeo de hoje. Já era. 11, 8, 3, TR. O JTAC é 31, TR. É, cadê você? Já está ligado, ligado, ligado. Beleza. É, eu não vou... É, vou ter que fazer o teste de tudo. Aqui a... O botão do oxigênio já está configurado, porque esse aqui é o Tantor Killer. E as bombas de combustível também. Agora sim. Deixa eu ver. O rádio está certinho. Aí eu ganho o tempo. Bora lá. Vamos fazer o alinhamento normal agora, pessoal. Depois nós vamos para o vídeo em si. É, bateria. Inversor. Um teste rápido aqui. Outro teste rápido aqui. Outro teste rápido aqui. É, Apo Start. Apo vai subir para 100%. Vai que você consegue. Vai, 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 vai. Beleza. É, Apo Gen. Só conferir um negócio aqui. Tudo ok. Ok. Rádio. ATC. Out, my horn. Motor esquerdo. Já vamos fechar o canopinho aqui. Ligado. Direito. Ligado. Ligado. Só esperar ele carregar aqui. Mas aqui você já pode ligar. Um alinhamento. Eu só não vou fazer aquele alinhamento rápido aqui. Vamos, é... Carregar o Rode. Deixa ele fazer os testes ali. Aí, meu, estou subindo. Motor um 100%. Contra o my horn. Motor direito. Perfeito. Vamos consertar esse aqui. Pull up, pull up. Altitude, altitude. CDU vai carregar normal. Vamos zerar esse aqui. Vamos dar ESC. Vamos descer até aqui. Dar outro ESC. Deixa ele ir por enquanto. Vamos configurar esse aqui. Outro trem. Dar outro ajuste. Vamos tirar esse aqui. Motor 1 e 2 já está ok. Enquanto isso, ele está alinhando lá. Apeu o gen. Start option. Beleza. Vamos configurar os controles. Os leme. Ok. Flip. Tudo ok. Contra medida. Não vou usar, mas é só para o padrão. Vamos fazer o alinhamento normal, pessoal. Só quero ter certeza que quando o sensor caiu em cima do ovo, para quem assistiu o vídeo, se foi aquilo mesmo. Quando ele terminar de alinhar aqui, eu faço a chave para o fly plano de voo aqui. Lembra quando eu estava configurando o vídeo anterior, as coordenadas do JTAC? Aqui no painel está tudo certinho. Eu esqueci aqui da chave aqui. Ela estava em fly plano, que é o plano de voo, e eu tenho que colocar ela em missão. Então, eu vou passar ela para o plano de voo, vou tecolar, e quando for colocar as coordenadas, eu tenho que voltar ela. Ela vai sair de fly plano para a missão. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais enquanto ele termina ler. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Antes que, eu já posso tirar ele daqui. Nave, eu tenho que esperar terminar o alinhamento ali. Tenho que esperar um pouquinho, pessoal. Deixa eu mostrar os mancebos lá, por enquanto. Esse é o cara, ó. Esse é o cara que arrumou que pegar ele. Olha o tanto que essa pista está refletindo dois, filho. Ei, DCS! Fazer o quê, né? Não era para ter toda essa luz aqui na pista, não. Mas fazer o quê, né? Opa! Esse aqui é o JTAC. Ele está na colina ali. É por isso que eu sempre falo, o JTAC aqui no DCS, ele é mal compreendido. Os caras não dão um gráfico melhor para ele, não dão os movimentinhos para ele. Ou seja, tem de dar vida para esse cara aqui, viu. Sem ele, o A10 não é nada, viu. O pessoal não aprende isso, viu. Beleza? Está quase terminando aqui. Tem de rolar, né, pessoal? Eu tenho de alinhar normal aqui para ter certeza que o que eu fiz ali é o que eu estava pensando. No vídeo anterior, eu fiz um alinhamento pré-rápido aqui, que tem no sistema. Mas parece que ele não é preciso. O pessoal fala que não é preciso. Pelo que eu vi, não é. Então, se o sensor que eu jogar agora em cima do alvo lá com o JTAC der certo, beleza. Prontinho, não precisa eu falar besteira aqui mais. Deixa eu só. Navy. Flyplano. EGI. EAC. Painel limpo. Roda da bequilha. Vamos pedir autorização para taxiar. Ah, é, tem que configurar o armamento, pessoal. Espera aí. Esqueci. Alô. JTAC já está configurado. Ah lá, tem que configurar para o pod e para os mísseis. Porque o canhão, tecnicamente, ele vai funcionar, mas o pod, não. Eu nunca tentei, mas se o checklist diz que ele tem que fazer, a gente faz. Espera aí, pessoal. Só mais isso aqui e a gente decola. É aqui em MSN, aperta e segura um pouquinho. Beleza. Aqui em Load, aperta e seleciona. Beleza. Volta aqui embaixo, aperta e segura o MSG. De novo. Até aparecer o Load All. Agora, aperta ele. Está vendo esses asteriscos do lado aqui? Quando eu apertar, ele vai sumir. Quando ele voltar, você vai lá na página do lado e confere. Beleza. Só esperar aqui. Só mais isso e a gente decola. O vídeo tem que ser longo porque eu preciso fazer isso aqui. Para ficar bonito e certo. Na verdade, isso aqui é um vídeo instrutivo. Não é só dar tiro, não, pessoal. Devia ter colocado o tutorial, né? Olha lá. Apareceu. Beleza. Vamos conferir aqui. Aqui, ó. Tudo ok, como diz o outro. Painel verde. Vamos voltar aqui para o CDU. Beleza, beleza, beleza. Só colocar o Waypoint aqui. Agora sim. Vamos decolar. Bora lá. Acabei sem, Marcelo. Bora lá, pessoal. Agora vamos usar o canhão. Becolar ali. Entrar em contato com o JTAC. Lançar o sensor lá para cima da cabeça do cara. Porque a ideia era essa. Aquelas coordenadas que ainda precisam. No vídeo anterior eu fiz um alinhamento rápido aqui. O pessoal disse que não é preciso. Vou tirar a prova agora. Ainda bem que a gente pode postar vídeo, né? Por isso que eu falo, pessoal. Não esquece de compartilhar o vídeo, não. Não esquece de assinar o sininho. Não esquece de assinar o canal, não. Senão você não recebe os vídeos. Você sabe que o topo só faz o que ele quer, né? Estamos aqui no mapa de nevada. Aqui para entrar na pista tem que pedir permissão. Não é igual os outros países, hein, não. Alô? Posso entrar? Ah, o sol dá de manhã ou é tarde aqui? Acho que é de manhã. De manhã. Bora lá. Obrigado. O vídeo tem que ficar longo para ficar certinho, pessoal. Faz ano que eu não pilotava o A10. É por isso que eu errei no vídeo anterior, né? Mas vamos ver se a gente faz certinho agora. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Let's fly. Tem um ventinho aqui. Ele vai me atrapalhar um pouquinho. Mas não é nada, não, pessoal. Só um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Faz uns toques suaves aí e resolve. Let's fly. Vamos voar, pessoal. É, esse é o último vídeo de hoje. Garganta já era. Só eu ligar um piloto automático aqui, pessoal. Pera aí, pessoal. Tem que beber uma água aqui. Senão não dá, não. Só um instantinho. É, isso é água ou é conhaque? Nossa senhora, a garganta... Desculpa aí, pessoal. A garganta estava seca. A coisa ficou foi feia, meu. E eu, hein? Isso não é água, não, meu. Pera aí. Só ligar os armamentos aqui. Agora sim. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. O rádio já está configurado. É FM. JTAC. Se não era água, não, filho. Tava mais pra conhaque, filho. Croiscreio da garganta que estava seca. Aí ficou foi pior quando jogou a água. Sabe quando você joga água? Sabe quando você joga água em cima do motor quente? Foi parecido isso. Vamos continuar aqui. Como no vídeo anterior, pessoal. Anota as coordenadas aí. É NA805-738. Nós vamos criar um waypoint e o sensor vai cair em cima do alvo. Essa é a ideia. Eu acho que eu esqueci um negócio que não era pra ele fazer, filho. marcar com fumaça. Não era pra ele fazer isso. Meu Deus do céu. Pera aí. Vamos continuar. Não tem problema não. A ideia é que o sensor caísse em cima do alvo. Reviar o som do alvo. A ideia é que o sensor caísse em cima do alvo. Request cannon. Wind 1, 2, 9 at 4 ms. Eu não lembro de ter configurado pra ele marcar com fumaça não, esse DCS deve até ser doido. Peraí pessoal, só dá umas voltinhas aqui, peraí. Vamos colocar as coordenadas que o JTAC passou, peraí. NA815738, vamos ligar o pod aqui. Beleza, aqui tá tudo ok. Deixa eu pegar uma visão aqui que é melhor. Essa não, essa não, essa, essa aqui ó. Primeira coisa, coloca em WP, Straight Point. Vamos trocar as coordenadas de LL para UTM. Vamos digitar as coordenadas que o JTAC passou. NA, NA805738. 805738. Aqui ó, você cancela se for necessário. E aqui do lado você dá Enter. Vamos trocar esse endpoint aqui e vamos criar outro. Vamos dar o nome pra ele. É, vamos colocar... Qual que é? Vamos dar o nome agora. WW. WW. E aqui em cima você dá Enter. Beleza. Aqui você tem de mudar a chave para missão. Eu tinha esquecido disso. Beleza. Beleza. Aqui tá vendo os endpoint? Eu tô no zero, né? Um, dois, três, quatro, cinco. É o endpoint que nós criamos. E ele tá mais ou menos seis horas de nós. Só desligar o piloto automático aqui. Bora pra lá. É lá que as, é, que o JTAC marcou. Esse caboclinho aqui ó. É aqui que o, o, o sensor tem de cair em cima desse cara. É por isso que eu fiz todo vídeo de novo, pessoal. Estamos aqui em distância. E 21, 21 milhas. Espera aí, pessoal. Só reduzir isso aqui. É só subir um pouquinho aqui. Esse sensor, é, ele funciona melhor acima de 15 mil pés, né? E se pedir preferência acima de 20. Vamos dar um China Heart longo e o sensor vai cair lá. Eu tô refazendo o vídeo só pra ter certeza que era isso. Se não for, eu quebrei a cara, velho. Jogar o vídeo fora que eu não vou. Eu tenho que postar ele de qualquer jeito. Beleza. Só reduzir aqui. Vou ligar esse aqui ó, não. Vou ligar, né? Beleza. Vamos dar um China Heart longo aqui. Vamos ver se o sensor vai pra lá. Beleza. Vamos tirar esse aqui. Vamos trocar essa câmera. Ah, foi isso mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Ah lá, ó. Em cima, minha. É, fi. Esse trem é foda, fi. Fui fazer um alinhamento rápido ali e me dei mal, fi. Me dei mal. É, eu acho... É, só não era pro JTAC ter marcado com fumaça, não era mesmo. É, contato. Enfield 31, contact APC, November Alpha 805738. Canhão selecionado. Tem alguém em casa? Ah, é, FM. Nossa senhora, eu esqueço isso. Enfield 31, contact APC, November Alpha 805738. Ih, quase que o cara engasgou também. Ah, eu achei que o problema era comigo, fi. Ah lá, ele marcou com fumaça? Não acredito, fi. Ah lá. Ih, não era pra ter marcado com fumaça, não, fi. Voltei de rever esse vídeo pra fazer outro vídeo. Pera aí, deixa eu descer ali, pessoal. Ai, ai, ai. Problema não. Você viu que até o JTAC engasgou, fi? Não é só eu que tô com problema na garganta aqui, não, fi. Isso tudo pra dar um tirinho de canhão aí, pessoal. Nossa senhora, fi. Mas é assim que é bom, fi. Esse tempo de vídeo, o cara já começa lá em cima e dá tiro. Não tem graça pra vir, não, fi. Posso ir? Posso, né? Já falou que o contato é aqui, lá. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo nada, fi. Eu forsei que é lá no cruzamento da estrada. Então, atira lá, ué. Ah, tô vendo um pontinho agora. Descer ali. É, não marca. É lógico que destrói. É, fi. Viu como é que foi? Bom, instrutivo. O vídeo demorou? Demorou. Tem uma coisa que ainda não gostei. Eu não lembro ter configurado pra marcar com fumaça, não, fi. Mas a ideia era isso. É, o vídeo anterior... O vídeo anterior... A alva destrói. O vídeo anterior... O vídeo anterior eu fiz um alinhamento lá na rampa rapidinho. E foi esse alinhamento que eu acho que deu problema. Lembra quando eu joguei o sensor pra lá e não ficou em cima do alvo? Vocês têm de acompanhar os vídeos, pessoal. Esse é o problema do CESI. Ué, por que que esse trem tá funcionando? Ah, agora sim, né? Só quando ele quer, né? Deixa eu virar pra ali, pessoal. Olha lá o sensor. Opa! Vai que você consegue. Aqui, ó, no rode, ó. A fumaça, que eu não lembro de ter configurado. E o alvo destruído. Deixa eu ver o JTAC lá, pra ver se ele vê. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui em cima. Pera aí, fica quieto aí. Olha lá, alvo destruído. Ixi! Tanto buraco no chão, fi. Munição de 30 milímetros, você queria o quê, fi? Que era... Aí, ó. É o buraco que a munição faz, fi. Eu acho que esse trem não tá na proporção de tamanho, não, viu, fi? Coisa do DCS, fi. Olha o tamanho do buraco, fi. Um buraco no chão, tudo bem. Uma munição de 30 milímetros faz isso, fi. Fazer o quê, né? DCS World. A10, C2, tanto é aquilo, ó. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. E não esquece de assinar o canal. Sabe como é que é? Se você não fizer isso, o YouTube já não... Ele já não mostra vocês fazendo isso. Se não fizer, aí que não mostra mesmo. Sabe como é que é o algoritmo aqui do YouTube, né? Só funciona pra ele, fi. Obrigado. Acompanha aí. Nesse mês, faltei vídeo do A10. Fui!